Olá, está no ar mais um programa da TV Creia Minas e nesta edição a gente destaca a crise dos recursos hídricos. No estúdio, o diretor de Operação Norte da Copasa e vice-presidente do Creia Minas, Gilson de Carvalho Queiroz Filho, traça um panorama da situação atual no estado e você vai conhecer ainda o trabalho dos fiscais do Creia Minas por trás dos grandes eventos como o Carnaval. E tem muito mais, fique com a gente! A crise da água já mobiliza a sociedade que teme um desabastecimento. Em Belo Horizonte, estudantes, ambientalistas e representantes de instituições ligadas aos recursos hídricos se reúnem para debater o tema. O movimento A Culpa Não É Do Meu Banho chama a atenção para o desperdício, a outorga da água e a conscientização. Confira! Você já parou para pensar de quem é a culpa da crise da água que já assusta várias regiões do Brasil? A falta de chuva, o uso inconsciente, o desperdício na hora de lavar a louça, escovar os dentes ou tomar banho? Será mesmo que contar apenas com a ajuda da natureza e diminuir o consumo doméstico de água resolveriam o problema? O movimento A Culpa Não É Do Meu Banho, a crise hídrica e a participação social questiona essa ideia. Tudo que dá errado, a sociedade paga o pato. Então, quando tem a escassez de água para abastecimento humano, a culpa é das pessoas que o banho é muito demorado, escova dente devagar, vão ao banheiro e dá descarga e tal. E fica estimulando a pessoa a trocar a instalação hidráulica, botar a caixa acoplada, coisas certas. Mas eles não fazem o mesmo com os grandes consumidores de água, que consomem 80% da água. Porque, na verdade, esse cálculo tem que ser feito. Então, a população, ela está falando há muito tempo, os rios viraram esgotos. As mineradoras estão detonando os aquíferos, estão poluindo os rios, estão tirando água demais que o posto artesiano. O governo nunca dá importância. Debater sobre o tema e contar com o apoio e a participação da sociedade é, segundo Apolo, o primeiro passo em direção à solução do problema. Do ponto de vista, assim, geral da gestão da água, nós temos que ter uma participação. Por isso foi criado os comitês de bacia. Você tem o setor agrícola, empresarial, industrial, você tem as ONGs, o pessoal que luta pelo meio ambiente, você tem as prefeituras e o Estado. O comitê era para formar, sim. Então, o comitê podia ser a solução. Fazia a gestão da água em condomínio. Ambientalistas, estudantes e representantes de instituições como o ABS e o IGAM se reuniram no auditório do CREIA Minas e debateram sobre as melhores soluções para contornar a crise hídrica. Durante o encontro, assuntos como a outorga de direitos do uso da água e a exploração da água por parte das mineradoras e indústrias foram bastante debatidos. Eu acho que a primeira maneira da população contribuir é cobrar dos seus políticos, das autoridades estaduais, federais, municipais, uma postura mais responsável. A primeira maneira de contribuir é essa. A segunda, numa crise que se avizinha, muito pior do que a que está agora, a população vai ter que acabar economizando no gasto de água. Agora, eu também pergunto, qual parte da população a que consome pouco também? Será que não deveria começar pelos que consomem muito mais? A importância do conhecimento e da experiência de profissionais da área tecnológica no combate à crise hídrica também foi assunto de discussão. Precisamos de usar os planejamentos com um horizonte temporal, porque nós temos que ter medidas de curto prazo, médio e longo prazo, e nós temos que fazer uma análise do meio ambiente, da socioeconomia, do meio físico, do meio biótico e socioeconômico. Como que nós vamos fazer isso? Utilizando os técnicos e o conhecimento tecnológico em que Minas Gerais se destaca, inclusive. A presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária em Minas, Célia Renó, participou do encontro, avaliou a situação atual e deixou um recado. O que a gente precisa agora é planejar para que essa água seja bem utilizada por todos os atores e sirva realmente para o desenvolvimento sustentável, sirva para manter a sustentabilidade do planeta. Ao final, várias propostas de melhorias para a crise hídrica foram entregues à mesa organizadora. Dentre elas, mais transparência na gestão da água e mobilização constante da população na luta pela causa. Sugestões que devem ser encaminhadas ao poder público como uma contribuição da sociedade. E o risco de um racionamento de água é o tema da nossa entrevista de hoje. Aqui no estúdio eu recebo o diretor de Operação Norte da Copasa e também vice-presidente do CRE Minas, Gilson de Carvalho Queiroz Filho. Gilson, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Agora, como vice-presidente do CRE, diretor da Copasa, a gente num momento tão difícil, eu acredito que esse novo governo já recebeu o Estado com um desafio muito grande com relação à água. Bom dia. Na realidade, o que nós temos é uma situação que nunca antes, na história desse país, a gente assistiu um problema de seca, que a gente estava muito acostumado a falar que tinha seca no Nordeste, no semiárido mineiro, mas a região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Belo Horizonte, Rio de Janeiro com dificuldade. Então, isso chamou a atenção. Eu não vou dizer que isso é uma coisa boa, mas pelo menos as pessoas se conscientizaram que existe um problema a ser tratado e resolvido. Que é a falta, que a água pode faltar, né? A água pode faltar, né? A Minas Gerais, nossas Minas Gerais, que é chamada de caixa d'água do Brasil, porque aqui estão as principais nascentes dos rios nacionais, ela hoje passa por uma crise sem precedentes. Temos uma situação dos reservatórios de abastecimento humano da região metropolitana de Belo Horizonte numa situação crítica. Temos algumas cidades do Estado também da mesma forma. Em São Paulo assistimos aquela mesma situação, o sistema cantareira, uma dificuldade grande de produzir. E nós precisamos separar um pouco as coisas, né? Hoje, nós estamos discutindo a economia, a Copasa está solicitando que as pessoas economizem água, que é essa água produzida para o consumo humano, porque 80% da água produzida pela Copasa é para consumo humano. Um percentual para a indústria, um percentual para o comércio e prédios públicos, mas o grande consumidor da água tratada é a população. É o consumo doméstico. E esse é o que você estava falando anteriormente. A pessoa tem que saber o que é a água tratada e o que é a água da natureza. É essa água também... O que está faltando, exatamente, é a água bruta, a água dos balanciais, a água que está colocada nos nossos rios, nos nossos lagos, e mesmo a água subterrânea, que tem passado por problemas também. Então, essa que é a nossa grande preocupação. Essas que são as grandes ações que o poder público e a sociedade têm de fazer para que a gente mantenha os nossos mananciais. Hoje não existe problema. A Copasa, o Açabesp, ou essas concessionárias de distribuição de água para a população, elas têm condição de tratar e distribuir, fazer chegar água na casa. Tem que ter de onde tirar. Exatamente, é isso que está faltando. E nós não podemos ficar só esperando a chuva. Nós temos que ter ações que garantam a perenidade dos nossos mananciais. Nós não podemos ter mais a nascente de São Francisco secando, como aconteceu recentemente. Pois é, então, o que fazer? A diretora Sinara falou, a presidente, falou sobre retirar a água do Paraupeba. Essa seria uma solução mais viável nesse momento? Mas também a médio prazo ou longo prazo? Na realidade, isso é uma solução paliativa e urgente para que a gente consiga manter a produção e a distribuição da água na região metropolitana. Isso é uma questão. Na realidade, você retirar a água de um outro manancial, transpor para conseguir garantir a vazão mínima a ser distribuída à população, Então, essa é uma questão que existem ações que podem ser feitas emergencialmente. O problema é a gente conseguir que os nossos rios produzam água. Nós precisamos garantir a ocupação das nossas nascentes seja feita de forma ordenada. A região metropolitana de Belo Horizonte, se a gente pegar o sistema Paraupeba e ver como ele está sendo ocupado por minerações, indústrias, loteamentos irregulares, isso tudo vai acontecendo e isso vai tirando a área de mata, a área de recarga de lençol e trocando por uma ocupação que vai impedir a perenidade daqueles cursos d'água. Ou seja, nesse momento, mais do que nunca, tem que se preocupar com as reservas florestais, essa questão toda antes de fazer um projeto. A discussão da ocupação do solo, das atividades a serem autorizadas. A outorga tem de ser revista, foi dado o licenciamento para a utilização de água da maneira possível no momento anterior, mas hoje nós já temos de repensar. Eu acredito que vai ter de ser feita uma revisão grande na concessão de outorga. Pois é, porque você estava falando comigo, a gente não pode parar a produção de alimento, não pode parar a produção de mineração, mas pode haver um equilíbrio, né? Temos de equilibrar. Porque realmente são setores que gastam muita água, né? Nós não vamos parar a economia do Estado, né? Fala assim, de hoje, daqui para frente, para a produção, porque nós só vamos garantir o reflorestamento e ter água. Vão surgir outros problemas aí na vida de ano, né? Nós vamos ter outros problemas, vamos ter desemprego, vamos ter... Desabastecimento de alimento, vai ser problemático. Então, o importante é a gente tratar isso de forma sustentável, né? Então, esse tema sustentabilidade foi tão discutido, tão debatido no passado e pouco ouvido, né? Esse momento eu acho que as pessoas estão mais atentas, tanto o poder público quanto os diversos setores produtivos estão mais atentos a essa questão. Pois é, nesse momento a Copasa fez um chamado a toda a comunidade, né? Toda a sociedade para economizar 30%, pelo menos 30%, né? E como é que vocês já veem, já tem algum resultado isso? Como é que está sendo trabalhada essa proposta? É bastante interessante, né? Na época do risco de apagão, foi chamada, a população foi chamada a economizar energia, a população respondeu. Da mesma forma, agora está sendo chamada a economizar água e a resposta é imediata. As pessoas estão criando novos hábitos, criando possibilidades, formas de acumular uma água de chuva dentro de casa, formas criativas. Cada um produz o seu dispositivo ali e isso aí você vê que prontamente o pessoal responde. Isso é efetivo. Interessante. Agora, com relação às indústrias, existe também uma conversa já com eles, eles estão dando algum retorno também? Tem possibilidade de fazer alguma coisa imediata? Ela tem, ela não está nesse rol de 30% da Copasa, porque eles são uma pequena parcela da utilização. A maioria deles tem produção própria de água, né? Então, a discussão é da outorga, da quantidade de água disponibilizada para, então, o incentivo ao aumento do reuso, né? A água, quem utiliza grandes quantidades de água no seu processamento, tem de investir no reuso e garantir uma... E uma questão fortíssima que nós temos hoje, que o Brasil ainda está devendo, né? O Plano Nacional de Saneamento prevê isso, que é a questão do tratamento de esgotos. As grandes cidades, as nossas grandes cidades são as maiores responsáveis pela poluição dos nossos cursos d'água. Então, um tratamento de esgoto feito de forma adequada e competente vai melhorar muito a qualidade dos cursos d'água, vai melhorar muito essa condição nossa. Então, nós precisamos fazer um investimento forte na questão do tratamento de esgoto. Nós temos previsão no Plano Nacional de Saneamento de 200 e poucos bilhões de reais a preço de 2010 para tratamento de esgoto, para a gente dar uma solução, zerar esse déficit aí. E o que a gente vê hoje é essa dificuldade, porque nós temos hoje de investir em ações emergenciais para garantir o abastecimento de água. Então, quer dizer, os recursos que poderiam estar sendo investidos no tratamento de esgoto estão sendo deslocados para a produção emergencial de água. Então, é esse trabalho que tem de ser feito. É um desafio, o governo tem um desafio imenso, porque todo mundo quer tudo ao mesmo tempo agora, né? Mas nós não temos jeito de fazer isso, nós temos de trabalhar da mesma forma que a utilização da água. Nós não podemos, todo mundo precisa de água, né? Em quantidade, todo mundo quer o máximo de água para poder fazer a sua atividade. Mas nós temos de distribuir e economizar e fazer isso de forma tranquila e estudada. Agora, você falou aí do plano de saneamento básico, que foi um plano que o CREA contribuiu muito, ajudou nesse trabalho, as prefeituras, dando um apoio técnico, né? Agora, nesse momento de crise de abastecimento, como é que o CREA pode ajudar? É. Qual é a preocupação também do CREA nisso? O Conselho, ele sempre está presente nas questões importantes da sociedade. Sempre presente. Se a gente buscar a história mais recente, na década de 90, o CREA investiu fortemente na implantação das ações da lei da acessibilidade ambiental, discutiu-se mobilidade urbana, discutiu a questão da Copa do Mundo e está sempre debatendo os grandes temas. E, no momento, o tema é escassez de recursos hídricos. Então, com certeza, o Conselho vai se mobilizar, convocar os setores que trabalham, que fazem o manejo e utilização dos recursos hídricos e vai, com certeza, ajudar na produção de soluções e na divulgação desse tema e das questões necessárias agora. Ok, Gilson. Muito obrigada pela participação mais uma vez aqui, os esclarecimentos. Sucesso aí no trabalho, a frente aí da Copasa agora e também lá no CREA. E volte mais vezes para conversar com a gente. Tá bom. Muito obrigado. Com certeza estaremos aí novamente. Bom, gente, no próximo bloco você vai conhecer a importância do trabalho dos fiscais do CREA Minas em grandes eventos como o Carnaval. Eu volto já. Música Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. Agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, restradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que de alguma forma está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia civil e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de minas, geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Produzir e comercializar alimentos para os pequenos produtores sempre foi um desafio. Muitas vezes os custos acabavam comprometendo a produção. Mas na região metropolitana de Belo Horizonte, quem participa do Cinturão Verde conseguiu mudar isso. Centralizando as vendas na CEASA e contando com o apoio técnico de profissionais da área tecnológica, os produtores ganharam em qualidade e produtividade. Quatro vezes por semana, seu ermírio viaja 110 quilômetros para comercializar mandioca e outras culturas, na central de abastecimento de Minas Gerais. Há quase 40 anos, esta é a rotina do agricultor que sai de Piedade das Gerais até Contagem. O conforto é que tem segurança, né? O CEASA hoje tem segurança. Tem a venda garantida? Tem a venda garantida. O comércio do CEASA de Belo Horizonte é um comércio muito bom. Já a propriedade de Marcílio, que vende bananas, fica mais perto. Ele vem todos os dias de Nova União. Com ponto fixo na CEASA, acha bem mais fácil a comercialização. Com ponto fixo o cliente já sabe onde encontrar a gente, está sempre com a referência. E na qualidade do produto também, se você tem ponto fixo, o cliente tem a sustentabilidade de chegar e encontrar o produto com garantia. De acordo com o chefe do departamento técnico da CEASA, ter um ponto regional para escoamento e comercialização da produção facilita a vida de quem mora na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente tem um espaço, né? Ele é dedicado exclusivamente ao produtor e à produção mineira, que é o mercado livre do produtor. Esse mercado, ele tem todas as unidades da CEASA, especificamente aqui na CEASA Minas Grande BH. Esse mercado tem, são 20 mil metros quadrados de área disponível especificamente ao produtor e à produção mineira. E são disponibilizados módulos para comercialização dessa produção, né? A preço muito interessante. Esses produtores fazem parte do Cinturão Verde. O termo foi criado para denominar áreas rurais produtivas que estão localizadas na região metropolitana e colar metropolitano. De acordo com a EMATER, fazem parte da Regional de Belo Horizonte 50 municípios. E para isso, é fundamental que ele não saiba só produzir, né? Então, produzir o que a gente fala é o mais fácil, né? Entre aspas. Mas comercializar é muito mais difícil, porque é necessário que ele tenha um fluxo de produção, que ele forneça esse produto com fluxo para o mercado, né? Essa assiduidade é fundamental e bem como a questão da qualidade desse produto que é entregue para o consumidor final. Atualmente, são 6 mil e 48 produtores de hortaliças que produzem 212 mil 764 toneladas por ano, numa área de 7 mil e 700 hectares. Já os produtores de frutas são 4 mil 832. A produção é de 241 mil 249 toneladas. E a área plantada é um pouco maior, 13 mil 318 hectares. Uma movimentação de 370 milhões de reais por ano. A empresa de assistência técnica à extensão rural de Minas Gerais, EMATER, auxilia os agricultores. O engenheiro agrônomo responsável pelo Departamento de Olericultura, explica como funciona esta parceria. Ele visa a melhoria da qualidade de vida do agricultor familiar e da sociedade mineira como um todo. Então, diante disso, a EMATER, como empresa de assistência técnica à extensão rural, ela presta serviço de assistência e de organização desses grupos de produtores para atividade agropecuária e também relacionado com a formação de grupos, de associações, para viabilizar a venda desses produtos no mercado. Quando chega o Carnaval, as pessoas aproveitam ao máximo a festa. São milhares de foliões pelas ruas e haja infraestrutura para garantir tanta disposição. O que muita gente não sabe é que por trás destes grandes eventos estão os fiscais do CREA Minas. São eles que conferem se o trabalho foi executado por profissionais habilitados. Onde tem um evento na cidade, lá está o CREA Minas para garantir que por trás de toda a infraestrutura haja um profissional habilitado. Esta responsabilidade técnica está diretamente ligada à segurança do público. No Carnaval, por exemplo, os fiscais checaram a documentação referente às condições do palco, o trabalho de montagem, sonorização, iluminação e também a estrutura geral. Na Praça da Estação, um dos locais que recebeu milhares de pessoas durante o feriado prolongado em Belo Horizonte, a fiscalização foi detalhada. Antes do evento ter o seu início, a gente vem aqui no local, verifica as montagens que estão sendo feitas, as atividades técnicas que serão necessárias a ser regularizadas junto ao CREA. Aí a gente vai atrás dos responsáveis, que normalmente são as empresas contratadas para fazer a parte de prevenção e combate a incêndio, as montagens mecânicas que ocorrem, instalações elétricas, aí entra sonorização, iluminação. E às vezes, quando o evento é muito grande, este aqui, por exemplo, está ocorrendo, existe gerador. Tem que vir um gerador para dar um suporte na parte de energia. Então, essa instalação também tem uma anotação específica no CREA. Os fiscais explicam como o trabalho deles é feito de maneira minuciosa. Com o tablet à mão, são feitas fotos e anotações. É a tecnologia a favor da engenharia. No caso do tablet, a gente faz as anotações, colhe as informações, as ARTs porventura você já localiza no local. Se não tem, pelo tablet, você faz um acesso direto online ao CREA. Verifica se aquele profissional tem registro, é registrado, se a ART está anotada. Por aqui já facilita bem o nosso trabalho. A tecnologia, inclusive, com fotos, ajuda vocês a fazerem tudo ao mesmo tempo. Exato. A foto, você já tira a foto do local, já abre um processo, que é um relatório eletrônico, né? E fica, após a sincronização, cai já no sistema online lá do CREA. O objetivo principal da fiscalização é garantir a segurança do público. Por isso, em obras de montagens de grandes eventos, deve haver a presença de um engenheiro habilitado. Desta maneira, é garantida a presença de profissionais capacitados neste ramo de atividade. Embora a gente não faça a fiscalização juntos, os órgãos não vêm juntos. Mas o fato de que passa a ser aprovada no Corpo de Bombeiro, ter que estar já com toda essa documentação, para nós é uma segurança. Porque o próprio Corpo de Bombeiro, hoje, não autoriza nenhum evento de acontecer. Se as atividades técnicas que é necessário ser regularizada nesse evento, se elas não estiverem na pasta, o Corpo de Bombeiro também não aprova. Então, para nós é segurança, para eles e para o público, de um modo geral, saber que por trás de toda essa montagem, tem empresas credenciadas no CREA com o responsável técnico anotando. Com tudo em dia, quem participa de uma folia como a que aconteceu na capital mineira, pode aproveitar com tranquilidade. A Praça da Liberdade, por exemplo, recebeu mais de 10 mil pessoas na apresentação de um dos blocos tradicionais de BH. A fiscalização aqui virou sinônimo de diversão garantida. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri